E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque do Os amigos andam atrás de ali, atone por uma disque E no bolso a mãe, e é o seguinte Perfume é o pato rabanho do jeito que ela gosta E na bandolinha, o tal do meu ataca Devido horário, esse discante é quatro e vinte É só porra tão gostoso na buceta da Jamile Devido horário, esse discante é quatro e vinte É só porra tão com força na buceta da Jamile Jamile, desse jeito tu me instiga Na onda dos cães que o dos que fode com a vagina Jamile, desse jeito tu me instiga Na onda dos cães que o dos que fode com a vagina Os amigos andam atrás de ali, atone por uma disque E no bolso a mãe, e é o seguinte Perfume é o pato rabanho do jeito que ela gosta E na bandolinha, o tal do meu ataca Devido horário, esse discante é quatro e vinte É só porra tão gostoso na buceta da Jamile Devido horário, esse discante é quatro e vinte É só porra tão com força na buceta da Jamile Jamile, desse jeito tu me instiga Na onda dos cães que o dos que fode com a vagina Jamile, desse jeito tu me instiga Na onda dos cães que o dos que fode com a vagina